Ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente um qual é valor a partir de um real. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Que Deus lhe pague com muita saúde e paz. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente, quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado. Porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é, como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, Tão cheia de pudor que vive nua. Este poema de Vinícius de Moraes apareceu pela primeira vez na peça Orfeu da Conceição. É a primeira fala. E quem a diz é o Corifeu. Daí, quando recolheu este texto no seu livro de sonetos, Vinícius deu a ele o título Soneto do Corifeu. Para quem ainda não sabe, Vinícius de Moraes, nascido Marcos Vinícius da Cruz de Mello Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. O Poetinha nasceu no dia 19 de outubro de 1913, na Gávea, Rio de Janeiro. Faleceu em 9 de julho de 1980, no Rio de Janeiro, RJ. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente. Quando a lua chega, de repente, e se deixa no céu. Como esquecida. E se ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música palca, aí então é preciso ter cuidado. Porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto, uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, e que a vida não quer, de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda, que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor, que vive nua. Você gostou desse perigo também? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lua Barreto, e ative o sininho para receber notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outra tarde, uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. literatura, espiritualidade, política, música, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força.